Já está nas lojas da Mercedes um dos lançamentos do ano, o novo Classe A 200 Sedan. Veja comigo! O novo Mercedes Classe A Sedan foi revelado durante o Salão do Automóvel de São Paulo em novembro de 2018. O carro chega ao Brasil em duas versões, Style e Advance, sempre com o motor 1.3 Turbo com 163 cv de potência. O motor tem a capacidade de desativar dois cilindros em baixas rotações, o que resulta em economia de combustível e mais desempenho. O câmbio é sempre o automatizado de dupla embreagem e sete marchas com tração dianteira. Um dos destaques do novo Classe A 200 Sedan, sem dúvida, é a central multimídia e o painel. São duas telas de 7 polegadas, uma para o painel de instrumentos e outra para a central multimídia, que podem ser configuradas pelo volante ou por um touchpad. O pacote de tecnologia do Sedan é impressionante. Ele tem o sistema novo MBUX, tudo integrado e com comando de voz completo. Até o teto solar e ar-condicionado podem ser controlados, sem usar as mãos, apenas utilizando o comando Olá, Mercedes. Entrevistamos um dos executivos da marca Mercedes e ele fala mais detalhes do superveículo. Hoje estamos num dia especial para a gente, é o lançamento do novo A 200 Sedan, um carro de fato novo com relação à configuração. Antes não existia o A 200 Sedan, hoje uma novidade já no mercado, muito importante. É um veículo com design totalmente atual da linha Mercedes-Benz, onde principalmente vai vender tecnologia e interatividade que hoje os clientes estão exigindo nos novos veículos. É um ponto fortíssimo do carro, além de trazer todo o custo-benefício. O carro tem um motor 1.3 turbo de 163 cavalos com 25 de torque, ou seja, é um carro que vai entregar economia quando necessário no dia a dia, no uso urbano e esportividade com motorização que vai trazer experiências para o cliente também esportivo. O carro com roda 18, porém entregando conforto, é um carro que vai ser econômico, muita tecnologia, muita interatividade, duas telas de 10 polegadas touch screen, com interatividade com o sistema MBUX, que você interage com o carro, conversa com o carro e o carro te atende em várias configurações. Convido a todo mundo a via loja, conhecer, fazer o test drive no carro e mostrar toda essa interatividade que o carro proporciona. Obrigado.